e quatro centavos, muito bom, muito bom mesmo, então gente, aí pronto, essas foram as cumprinhas da Action, aí eu fui na Zeyman, 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 que quer dizer, é, Man é homem, né, homem, cara, e Zey é oceano, mar, digamos, o homem do oceano, o homem do mar, o caboclo lá do meio do mundo, então, fiz umas cumprinhas básicas pra lá também, e o que que eu comprei lá, que também é muito em conta, viu gente, você que vem pra Holanda, ou que quer vir, e quer pechinchar, levar de presente, gente, pra levar as coisas de presente pro Brasil é ótimo, ó, ótimo mesmo, tem gente que leva coisas daqui, ó, tipo esse daqui, esse aqui, gente, foi sem mentira nenhuma, 1,99, ai, tá aqui o preço, ó, a lesada, 1,99, lindo, né, conheço gente que leva isso pro Brasil e vende por 10, por 20, gente, eu nunca fiz isso que eu dou de presente, que eu sou rica, ah, mentira, mentira, gente, aí eu comprei isso aqui, que eu adoro essas coisinhas meio assim, sabe, gente, aqui tá 1,99, mas ele tava em promoção, viu, deixa eu ver se ela tirou mesmo em promoção, aquela floragem, tirou, foi 1 euro, tá, olha que legal, 1 euro, o que mais comprei? Ah, comprei o quebra-cabeça, quebra-cabeça pra mim fazer com vocês, né, o quadro, olha aqui, ó, comprei assim, mas qualquer quebra-cabeça que você tiver aí vai dar certo, viu, gente, e comprei letrinhas e coisinhas pra mim explicar pra vocês como é que vocês vão fazer aquele quadro lá, adorei, sim, e esse também foi 1 euro, porque comigo é assim, meu filho, né, 8 é 80, quando não é assim, pequenininha, aí já, já, é exagerado. Olha, gente, vocês gostaram das minhas comprinhas? E o resto foi só breguéça que eu não vou mostrar, porque me poupe. Gostei, viu, gente? Então, né, e lá, comprei chocolatezinho, né, comprei, gente, isso aqui também foi super barato, tá, isso aqui foi 1 e pouco, como é que meu filho abre esse? Canetas, olha, sempre que eu vou pro Brasil, eu gosto de levar pra criançada caneta, canetinha, esse aqui é muito legal, gente, isso aqui eu acho que foi 1 euro, sério, vem assim, ó, babado, como é que é isso? Aí é assim, pesado. E as minhas últimas comprinhas, gente, eu acho que isso vai ter dois vídeos, porque não vai dar certo, que eu comprei na Zeman também, Zeman, que foi esse, esse esmalte, tá, gostei da cor, achei bem, bem, como é que se diz, pálida, né, doente, gostei. Comprei esse daqui, que eu já esculhambei ele, olha, assim, ele vem bem forte, né, esse, olha, um vinho babado, aí eu fui passar, nem fica essas coisas, pra você ver, né, nem tudo que é barato. Comprei um blushzinho, da rosa, que eu não, meu rosa acabou, então, blushinho aqui, rosinha, vai ficar lindo. Então, gente, essas foram as minhas comprinhas, tá, meu marido vai me matar, mas eu não tô nem aí. Vai me matar não, que eu tô precisando, mas, rapaz, agora pronto. Tá, gente? E é isso, espero que vocês tenham gostado, e quando eu for fazer o vídeo, o vídeo do quadro, eu volto pra contar pra vocês, eu coloco aí, por aí, tá? Beijinho.